Música Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu sou marginal Eu não tenho educação Eu só falo pra voz E pra sociedade eu não tenho educação Eu sei, tudo é verdade, mas eu quero... Eu sou marginal Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Não vai, não vai, não vai Se for de ela Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Você deixou ela de lado Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Não, se for Se for de ela Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Ó, antes de tocar a saideira de verdade Eu queria puxar um parabéns por nossa barba aí Tinha moral? Bom! Peraí vai ficar só na brecha. Marcelo, parece uma brecha? O Léo também? 2, 3. Aí, nossa barba é só pra vocês É um parabéns diferente Agora foi o ano que se passa, mas o ano sem você Não tenho a mesma idade, eu deixo na cidade Essa vida é só pra você, mas o ano que se passa, eu não sei o que fazer Juiz se abraça, se une pra esquecer Feliz aniversário, valeu pra você Feliz aniversário, me mereço em São Paulo Feliz aniversário, me mereço em São Paulo Feliz aniversário, me mereço em São Paulo Feliz aniversário, lá, 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 lá Feliz aniversário 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 Obrigado galera Essa aqui é a Paralelo 13 Segue a gente lá no Instagram Paralelo 13 Saideira Saideira Furo é ruim Contou nas coisas agora Disse que se fosse eu não quero dizer mais não A casa é minha Você que vai embora Só pra casa eu da sua mãe Veja o meu colchão Ela é boa hora de me perder a energia É a englobia no fundo A revelação Que eu nem reparei Que a rua Diminuía A razão está Na minha intenção na hora E sei que se fosse eu não quero viver mais não E de Deus O que é que eu faço agora Se me olhar não desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Que mandou você gostar Que mandou você Essa mulher de sorte Com trindade Serpentina Você me apareceu Era tudo que eu queria Eu era sorte Quanto a noite ela surgirá Meu bem você cresceu Meu Deus Eu tenho um gelo na Louro e na folia Futex Pante Jefe Põe o dedo Põe a voga Volta Quanto a via Peixe Feche Bem maior que o céu Você nasceu Tem 15 Minuttina Meu Deus Meu amigos Acendi Até se o fim da noite chega Eu só fazendo como eu É ver se amanhã já vai me rasgar Acendi Que nada é churro quente Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu tinha Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor Mulher de fases Mulher de fases Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu O meu namoro Era folhinha Mulher de fases Mulher de fases Mas movidos ações Mais um Mais um Mais um Ta bom Vamos lá hein Sai deira Sai deira Sai deira Sai deira Vai Saideira Essa saideira aí tá longa, hein, mano Não, porra Ele vai deixar, ele vai tirar a gente daqui Eu não sei vocês, mas eu tô com sede Tô tomando cerveja igual gasolina Ei, ei, bora Essa aqui, ó Vai lá, Paulo, manda aí Alguém gosta de Seastalva Down? É depois essa, não é agora não Ah, então tá, só pra saber É só uma pegadinha Uma pegadinha Olha a câmera ali Vamos embora, porra Uma pegada Olha a cole highlights Olha a câmera Olha a câmera ria A câmera Em realm Então vai Então vai A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?